O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. E oitenta centavos. Mas a diferença entre o estimado e o valor real do Índice Nacional de Preços ao Consumidor fez com que o governo decretasse o valor de novecentos e trinta e sete reais, válidos a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e dezessete. Mas a opinião da maioria dos trabalhadores é clara. O seu melhor amigo não dá pra nada. Não dá pra nada. A gente depende de remédio. Paga aluguel, vai comer com o quê? O deputado ganhando um monte de salário, né? E nós, ó, desse tamanho, né? E é uma alegação pra subir. O deles é só de um dia pra outro, né? Não, não. Não dá. O valor é muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco, se a média tá lá em cima, as coisas tá lá em cima. Quando chegar, nós recebemos as folhas tá lá em cima. Hoje nós teríamos que ter dois e meia. E ainda assim mesmo é pouco. Não tinha subido, já subiu o combustível. Mexem no combustível, mexem tudo. E aí a gente tá sempre com essa dificuldade. Quando sobe, vamos dizer, não subiu pra um bujão de gás. Aí eles fazem uma novela. Agora, pra eles, da noite pro dia, eles... Estraduram. Não, não. As coisas sobem demais, né? No comércio e o salário que é bom, nada. Aumentou e desaumentou um pouco, né? Uma pessoa que não precisa comprar remédio, vive. Mas como a gente compra 300, 350 pilas de remédio por mês, como é que vai dar? A saúde não tem remédio suficiente. A saúde dá remédio pra glicose, pra diabetes, essa coisa aí. Mas o restante não dá. Pra coração, pra varíze, pra dor nas pernas, pra dor nas costas, isso aí não dá. Não tem? O senhor acha também que não dá? Até o... 900 e pouco é muito pouco. É, é muito pouco. Mas muito pouco mesmo. É como ele ficou. Se não precisasse tomar remédio, se não precisasse comprar remédio, tá? Eu, graças a Deus, nós ali não paguemos o aluguel. Mas uma pessoa que tem que pagar o aluguel, tem que tirar 400, 500 daí pro aluguel. Mais aluguel, né?